Diz-me uma coisa, tu és do staff, o que é que tu fazes aqui basicamente? Eu faço tudo, eu tapo buracos, não, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu tapo buracos, como é que vocês se chamam? Paulo Vilela. Filipe Barroso. E o terceiro elemento? O terceiro elemento é o Vítor. E onde é que está o Vítor, o que é que fizeram? O Vítor foi tratado de design, já vem. Duas designers e um de... De gestor, gestor. Ah, ok, ele é gestor, não tem nenhum geek na vossa equipa, vocês decidiram o único grupo que tem... Provavelmente vocês são o único grupo com duas miúdas e não aceitaram os geeks, é isso? O que é que vocês têm contra geeks? Bora falar sobre isso. Não aceitámos porque eles não apareceram, só por isso, só por isso. O pessoal agora está neste momento a juntar as equipas, a formular a ideia, começar a trabalhar um pouco no projeto. O... a entropia está a começar a aumentar, como vocês podem... A entropia, ele utilizou a palavra entropia. Sim, sim, acho que está bom. Para desenvolver uma app, uma aplicação smartphone, o que é que é preciso? Precisamos do gestor para viabilizar, monetizar a aplicação. Precisamos do developer para desenvolver a aplicação. Precisamos do designer, porque aquilo tem que estar bonito, aquilo tem que ter usabilidade. E o que estas equipas vão ter que fazer, vão, durante estas 24 horas, vão ter, começou hoje às 11h da manhã, até às 11h da manhã, domingo. O objetivo é amanhã chegarem no PITES para os investidores, vão ter 2 minutos, cada equipa, e vão ter que apresentar o que é que é a aplicação, qual é a ideia, o porquê é que vai ser diferente de tudo o que já pode haver, e como é que vai dar dinheiro. Achas que vão sair daqui coisas espetaculares? Ah pá, eu acho que vão sair daqui coisas muito boas. Sim. Temos trapa muito interessante, mata muito competente. O desafio, 5 segundos para criar um nome para uma equipa. 5 segundos, está a contar? 5, 4, 3, 2, 1. Já está, qual é? Dr. Fay. Dr. Fay. Qual é o teu sonho, onde é que te vês daqui a 10 anos? Ah pá, isso é uma coisa muito longa, eu para já o meu objetivo, o meu sonho é mudar Portugal. Sim. Depois vês. Há milagiras já ou não? Onde? Na Speed TV. Tchau. 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 Tchau.